Márcio, vem trazendo o Corinthians, vamos acompanhar essa cobrança da 0 a 0. Partiu Mano, pé direito na bola, tá na mão do goleiro Jete. Vem trazendo o time do Corinthians, Marcelinho por cobertura, colocou Dinei na cara do gol, saiu Jete. Ótima defesa do Jete, pedindo a demarcação do impedimento, né? E foi confirmado pelo Bandeirinha, Walter José dos Reis. Vem trazendo o Corinthians com o Marcelinho, olha a devolução da Paulo Sérgio, vem trombando por ali o Suélio. Partiu Jaceni, pé esquerdo na bola, Zete. Fica travado o Marcelo, lá vem São Paulo, dominando o Raí, vai direto como veio, golaço! Golaço do São Paulo, golaço de Raí. Aos 17 minutos do primeiro tempo, é festa da galera São Paulina. Dinei, ele e Cafu. Houve o toque e saída de bola em escanteio em favor do Corinthians. 27 e 40. Partiu Jacenir, primeiro tempo, 1 a 0 São Paulo. Bola perigosa, vai pra fora do gol. Diba. Ele e Velton, como veio, ele bateu. Ronaldo vai nela. Bola em profundidade. Partindo Jacenir. Sai bem Zete. Houve a falta marcada ali e o árbitro já aproveitou pra encerrar o primeiro tempo. Fim de partido na primeira etapa do Bonumbi. A cultura mostra o jogo, você se liga na emoção. Tá começando o segundo tempo, de 1 para o São Paulo, 0 Corinthians. Corinthians tentando o gol de empate. Dinei acabou sendo atropelado. Luz aí, a barreira do São Paulo com 3 homens. Partiu Mano. Tá na mão do goleiro Zete. Olha o contra-ataque com Dinei. Jogou de um lado, passou do outro. Vem Ronaldo pra cima dele. Vai pra cobrança a Diba. Levantamento aberto, bola perigosa de cabeça. Tá na mão do Zete. Miller de cabeça afasta. Vem de trás o chute de Ezequiel. Bateu na zaga, fechou de lei. Zete. Zete sensacional, Zete. Tem Miller na velocidade, fecha Macedo. Bom toque pra Macedo. Ele cara a cara com o goleiro. Saiu Ronaldo. É pênalti. Tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti. 14 minutos, segundo tempo. Tá preparado o Raí. Pede bola, Ronaldo. A grande expectativa. Vai pra bola o camisa 10, São Paulino. Tá autorizado. Partiu o Raí. Vai detonar. Vai marcar. Tá no placar. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo, Raí. Vai pra cobrança, Elivelton. Bola fechada. Raí de cabeça vai marcar. Tá no placar. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Novamente, Raí. O terceiro gol de Raí na partida. Entra por baixo o Raí. Ganha suelho pelo São Paulo. E aí sentiu a perna. Acabou sentindo a perna. Tá expulso de campo. Tá expulso de campo o jogador de ney do Corinthians. E é realmente, tecnicamente, superior ao Corinthians. Tupan. Vem de longe. O tiro tá na mão do goleiro Zete. Paulo Sérgio. Cruzamento pra Marcelinho. Dá de costas pro gol. Ele fez o giro. O árbitro parou. Marcou pênalti. O árbitro pede que os jogadores não invadam ali a grande área. Partiu o Mano. Vai marcar. Tocou na trave. Voltou pra Mano. Tupan. Bate pra fora no gol. Salva-se o São Paulo. Bola com o Cafu. Vai terminar no Morumbi. Apita o árbitro. Final de partida no Morumbi. O São Paulo vence e vence muito bem o Corinthians. 3 a 0. Três gols de Raí.